Música Saudações! Neste quarto vídeo, meus colegas e eu vamos dar informações muito importantes para todos os brasileiros que desejam viajar aos Estados Unidos. Como parte de uma mudança que acontece no mundo todo, a Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil oferece um novo serviço para solicitações de entrevista e processamento de vistos. Esse novo serviço entrou em vigor em 30 de abril de 2012. Música Esta mudança é devido ao aumento da procura por vistos para os Estados Unidos em todo o mundo, uma tendência muito forte no Brasil. Na verdade, o Brasil ocupa atualmente o terceiro lugar no mundo em demanda por vistos, atrás somente da China e do México. Música E como funciona o novo sistema? A partir de 30 de abril, os solicitantes de vistos terão que seguir seis passos simples. Primeiro, todos os solicitantes terão que preencher o formulário DS-160 online. Essa parte do processo não mudou. O formulário de solicitação pode ser encontrado no site que você vê abaixo. Música Depois, pague a taxa de solicitação de visto. Anteriormente, os solicitantes pagavam várias taxas para agendar entrevistas e receber os passaportes. No novo sistema, a maioria dos solicitantes fará somente um pagamento de 160 dólares para todos os serviços. A taxa poderá ser paga com cartão de crédito no site de agendamento, por telefone ou por boleto bancário em qualquer banco com este serviço. Música Em seguida, o solicitante deverá realizar um agendamento junto à sessão consular para sua entrevista. O Centro de Atendimento de Solicitantes de Visto, ou CASV, é um escritório central contratado pelo governo americano para coletar dados biométricos, fotos e impressões digitais dos solicitantes de visto. Os CASV também administram centrais de atendimento que fornecem outros serviços relacionados com vistos. Os solicitantes podem acessar as centrais de atendimento pela internet ou ligar para agendar horários. Depois de agendar um horário no CASV, você agendará sua entrevista na sessão consular. Música Compareça ao CASV no horário de seu agendamento para que sua foto e impressões digitais sejam tiradas. Você precisará apresentar um passaporte válido e a página de confirmação do DS-160. Menores de 16 anos e maiores de 66 não precisam ter as impressões digitais coletadas. Nesses casos, o agendamento precisa ser feito para a entrega do passaporte, da página de confirmação do formulário DS-160 e uma fotografia 5x7. Todo esse material poderá ser entregue por um representante. Depois, compareça à entrevista na embaixada ou em um dos consulados. Os solicitantes deverão apresentar um passaporte válido e o formulário DS-160 impresso com código de barras. Um cônsul realizará a entrevista para determinar se você se qualifica para receber o visto. Por fim, os solicitantes qualificados receberão o passaporte com o visto em domicílio ou poderão retirá-lo em local predeterminado. O novo sistema tem diversas vantagens. Ele reduzirá o tempo de espera para uma entrevista de visto e diminuirá o número de solicitantes que precisarão comparecer à embaixada ou a um dos consulados. Muitos solicitantes terão de ir apenas ao CASV. O melhor de tudo é que o novo sistema fará com que o processo de obtenção do visto seja mais barato e rápido. Embora essa mudança possa causar alguns inconvenientes no início, continuaremos a fazer de tudo para garantir que a transição seja feita da maneira mais tranquila possível. O novo sistema entra em vigor em 30 de abril de 2012 e os CASVs abrem em 7 de maio. Os números de telefone das novas centrais de atendimento e os endereços dos CASVs estão no site do agendamento de entrevistas. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto